Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente a competitividade. Se a sua empresa paga a partir de R$ 9 mil por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%. Faça uma simulação em engie.com.br barra Mercado Livre e descubra quanto sua empresa pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. E hoje o Grupo ND recebeu a visita do presidente da Vocam Urbanismo. Em entrevista, ele falou sobre a expansão do segmento imobiliário no estado. Vamos conferir. O presidente representa uma das construtoras que mais cresce no segmento imobiliário do litoral norte e empreende na região há mais de 30 anos. Roderjan de Uvolá falou sobre a importância do setor. O Brasil todo vem visitar aqui as praias nossas. Então, os empreendimentos naturalmente acabam se sobressaindo numa velocidade bem superior ao todo o Brasil. Recentemente, a construtora entregou a primeira etapa de um projeto visionário que pretende renovar o conceito sobre morar bem na região. O primeiro bairro parque do Brasil fica em Porto Belo e é considerado o principal projeto em andamento da empresa. A gente buscou isso, manter a natureza à disposição das pessoas e fazer com que as pessoas se sintam em casa e voltem no tempo a conviver junto. E elas têm um acesso a tudo num pouco espaço de tempo. Ajuda-se PMings Obrigado.